O Carlos Bala, para falar da emoção, está revivendo um clássico novamente, Bala, aqui dentro do estado. E faça uma avaliação da sua partida hoje, o que foi o Carlos Bala em campo? Não só minha, mas de todo jogador, né? A gente saiu de campo com o dever cumprido, a nossa parte, até porque a gente fizemos gol honestamente sem precisar de ninguém. Eu acho que isso aí, todo mundo viu, vocês viram aí, que isso não é coisa que acontece no futebol. O nosso tempo é imigrante, não precisa dessa situação. A gente saiu de campo com sabor de derrota pelo que aconteceu. Bala, fala do lance que você tentou fazer o gol e Gideon se chocou tudo ali. No momento que eu já dei a tapa ali, eu ganhei do Elie e Carlos, né? Mais uma vez, infelizmente, eu machuquei de novo a Cris Aflito. Eu acho que se eu não tivesse sentido na hora que eu arranquei, né? Eu deveria ter sido até gol, porque eu não ia fazer aquele chute de longe, que na minha, deu forte chute de longe. Mas terminei machucando ali, tive que chutar, e a única situação era naquela, né? Na minha visão, eu ia dar um corte nele e tentar fazer o gol. E aí aconteceu, eu abri uma contratura na coxa novamente. Bola, Pedro. Bola, Pedro. Bola, Pedro. Bola, Pedro. Bola, Pedro. Você toca embaixo, você toca embaixo naquela que você tentou encobrir o goleiro. Não seria mais fácil, né? É, isso que eu tenho que tomar na hora, né? Vira pra lá, bala. No momento que eu arranquei do Elie e Carlos, já senti uma contratura na coxa, né? Já vim já na vontade. Foi igual no ano passado, também, já vim no Pelisporta, aqui mesmo nos Aflito, nesse gol, né? Aí vem uma coisa, tudo de novo, cai toda coisa na cabeça, você tá trabalhando, se esforçando, né? Fazer por onde conseguir o seu espaço na equipe Santa Cruz e venha essa conclusão. Mas eu espero aí que no exame não dê nada. Vamos avaliar na segunda-feira, torcer pra que não dê nada, só a contratura mesmo, pra que a gente possa estar em cama na quarta-feira. Rápido, o que é que estão falando de Emerson Sobrou lá? Ah, estamos chamando ele de arroio doce, né? Ninguém vai parabenizar ele, né? Isso aí agora já não cabe a nós, cabe a diretoria, todo mundo viu o que aconteceu. Você da imprensa tá tudo ciente, aconteceu, isso aí já não cabe a nós. Agora ele deveria ter saído da geladeira e ter apitado normal, né? Mas dá parabéns ao Gleito, né? No jogo do esporte na auto lá, ele fez uma excelente partida. O primeiro clássico, o rapaz que tava conversando, fez uma excelente partida. Emerson Brown, o experiente no clássico e faz uma coisa dessa. Mas não cabe a nós, né? Cabe só a diretoria tomar as decisões necessárias, O que vai acontecer é que esse rapaz vai mandar eu volto ele pra geladeira e não sair mais. Carlos, o Náutico acredita que dominou o jogo e que o resultado de empate foi um resultado justo. Qual a tua avaliação a respeito disso? Sobre o domínio que o Náutico diz ter através do técnico Vandemar Lentos? Olha, eu acho que o domínio nunca é de nada. O que vale é a bola da rede. É o que vai dar, né? Pro Náutico, isso é uma vitória, né? O que aconteceu aí no final, um pênalti desse aí, que na lógica de todo mundo que tá do estádio vítulo, foi pênalti. Mas futebol, ele se ganha dentro do campo e fazendo gol. Eu acho que não adianta você ter posse de bola e não ganhar o jogo. Se o Júnior fizesse o que aconteceu, a gente teria ganhado o jogo. E aí não tem esse comentário de que o Náutico foi o melhor na posse de bola. Pronto, tá aí o Carlinhos. Se você tiver a terceira quarta partida, ele tá no titular, a gente poderia ver que você teria feito aquele gol, qual foi esse jeito de jogo justamente? É, é uma situação até meio complicada. Eu venho aí com bom tempo sem jogar, se você vem jogar no campeonato, a gente sabe que é um campo pesado. Um campo extremamente pesado na gama alta. A gente ainda dando combate, nos rolando, que o professor pediu a obter essa tática. Nesse momento é importante que a gente conversou. O Elie Carlos era meu. E se eu acompanhar o Elie Carlos em outros jogos, em outros jogos o Elie Carlos saía de vir da chuta aqui na frente do goleiro. E hoje ele não deu, né? Então cada um fez sua função. Pena que o trabalho foi estragado por um lance desse aí que pra nós não vai existir nunca. Então acho que na hora que ele deitar a cabeça do travesseiro e ver o que aconteceu, ele não vai conseguir dormir. Ô Bala, não fosse o Sobral, teria sido um presente e tanto de aniversário pra torcida tricolor, né? Não, a gente dá o presente, né? A gente dá o presente porque a gente foi um homem dentro do campo, lutamos, né? Como a torcida tava falando ali mesmo, time de guerreiro, né? Se superamos dentro de campo e no último minuto você vê acontecer uma coisa daquela. Se é um pênalti como acontece, né? Num jogo normal, mas da forma que foi, o cara de costas, né? O Leandro marcando ele, né? Isso aí deixa ele totalmente triste, mas entregar na mão de Deus, né? Que Deus possa tomar, o presidente da federação vai tomar a decisão que a Bíblia não pode, a gente tá lamentando que já passou, não vai voltar mais atrás, só que é o presidente da federação e a nossa diretoria ver o que vai acontecer com o árbitro.